Quando o sol se pôr sobre as terras áridas do Ceridó Potiguá, a mais tradicional Paixão de Cristo do Rio Grande do Norte se prepara para mais uma emocionante temporada. Com 46 anos de história, esta emblemática encenação está de volta após um hiato forçado pela pandemia, trazendo consigo toda a carga de fé e tradição que a tornou tão especial ao longo dos anos. O Monte do Galo, cenário sagrado dessa comovente representação, celebra seus 95 anos como um dos santuários de Romaria mais antigos do RN. Neste local de veneração e devoção, ergue-se agora uma renovada Praça dos Romeiros, abraçada pelo imponente Santuário de Nossa Senhora das Vitórias, um marco que reforça os laços entre o sagrado e o cultural. Este ano, a Paixão de Cristo em Carnauba dos Dantas conta com a maior estrutura já montada, com arquibancadas ampliadas para acomodar o crescente número de espectadores e uma iluminação que ressalta cada detalhe dessa emocionante narrativa. Cada ano, vamos dizer assim, é novo. É novo porque é uma experiência nova. A cada ensaio, a cada dia, a gente fica com aquela sensação que vai dar certo, que pode dar errado, mas com aquele receio, com aquele medo no coração do que a gente vai passar para quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando. Sob a direção de Jário Dantas, a jornada de Jesus rumo ao Calvário é recriada com ainda mais intensidade e devoção. O espetáculo conta com 12 atos, contando toda a trajetória de Cristo, da vida, morte e ressurreição. Com a chegada dos rumeiros, o comércio local floresce, impulsionando a economia da cidade e trazendo vida às suas ruas num ciclo virtuoso que fortalece os laços comunitários e perpetua a tradição. É construído toda uma história com a população carnalbense transmitir o que foi a paixão de Cristo, a morte de Jesus, o amor que ele tem por nós e a sua ressurreição. Então, é uma coisa muito importante, historicamente, para a nossa cidade e para a nossa região em Brasil também. Entre notas musicais e atos de fé, a paixão de Cristo em Carnaúba dos Dantas não é apenas um evento cultural, mas um testemunho vivo da força da comunidade e da eterna jornada rumo à redenção. De Carnaúba dos Dantas, Roberto Gomes para a TV Evangelizar.